Hyundai Creta PCD 2020 instalamos diversos acessórios, mais um vídeo específico sobre os bancos de couro, revestimento em couro padrão original que executamos em nossa loja, para deixar esse Creta ainda mais bonito, confortável e completo. A cor escolhida do banco é cor preta, a costura mostrada aí padrão original na cor prata, padrão também 70-30 misto, onde 70% é feito em couro natural e 30% feito em couro sintético, o couro natural nas partes com maior contato para maior durabilidade, mostrando excelente acabamento, também o logo prensado Hyundai e a costura prata, como já disse, ficou perfeita. Couro no volante, para maior conforto, para o condutor do veículo e maior durabilidade, um couro de alta resistência. E vale ressaltar que aqui na Auto 330, o cliente que decide sobre a cor do banco e da costura, então é um serviço que cabe personalização. Auto 330 acessórios, tudo para o seu Creta, tudo para o seu SUV, tudo para o seu veículo. E aí O que é isso?